Estamos hoje aqui na casa NTX, 49º Prêmio Exportação, o Oscar da Exportação. Estou com o Abner Alba, também com o prefeito de Serro Grande do Sul, Gilmar João Alba, e também o secretário da Fazenda, o Sargento Doze. Prefeito, o senhor sabe que a exportação mantém não só o Rio Grande do Sul, mas o Brasil em pé ainda, e é graças à exportação que esse país sobrevive. Não é isso, prefeito? É, graças a Deus aí, Sérgio. Se não fosse a exportação, o que seria de nós hoje com tabaco, com grão, com toda essa evolução da pecuária graças à exportação? Eu acho que isso aí está em alta, graças a Deus, e as coisas vão cada vez mais melhorar. Como empresário, podemos falar que a exportação hoje é a grande mola percursora que mantém esse país ainda oxigenado, vivo, gerando tributo, gerando inserção social, muito emprego e trazendo divisas para o Brasil, não é isso? Com toda certeza. Eu acho que a exportação vem crescendo cada vez mais no Brasil. Até o dólar ajudando, um pouco alto, a exportação vem crescendo absurdamente. Então, acho que quanto mais crescer, mais geração de emprego, mais geração de riqueza para o país. E todos nós beneficiamos com isso. Secretário da Fazenda, secretário de Serro Grande do Sul, Sargento 12, podemos dizer que a exportação é o oxigênio ainda desse país que vive mergulhado em crises, em dificuldades políticas, econômicas e sociais. Não é isso aí, secretário? Com certeza. É o carro-chefe da economia brasileira do estado do Rio Grande do Sul. E hoje nós estamos aqui num evento grandioso com os maiores empresários do estado. Então, é de grande valor, de grande valia e muito importante para o município do Serro Grande do Sul estar representado aqui pelo prefeito, pelo seu filho e por mim, secretário da fazenda. Então, vamos por novas façanhas. Perfeito. A gente sabe que o senhor está aqui num evento, tem grandes amigos políticos, empresários. Vem ver se leva alguma dessas empresas aqui que estão recebendo o prêmio exportação para Serro Grande do Sul, para abrir mais mercado de trabalho, para conseguir mais inserção social, é isso? Com certeza, Sérgio. A gente sempre vai buscar para o Serro Grande do Sul o melhor. E assim que virar o ano, no segundo ano de mandato, com certeza, grandes empresas se instalarão em Serro Grande do Sul. Com uma nova gestão séria, digna e com vontade de triplicar o tamanho da cidade. Então, vamos contar sim com esse pessoal que venha investir na nossa terra. Serro Grande do Sul. Para frente, Serro Grande. Vamos que vamos. Parabéns para Serro Grande do Sul e um bom evento. Valeu, muito obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí